Olá, pessoal. Então, para finalizar essa revisão, vamos falar um pouquinho de validação de argumentos, certo? Então, primeiro, o que é um argumento? Um argumento é composto por algumas hipóteses, certo? A, B, C são funções proposicionais, então, beleza? Ligados a um conectivo E, eu tenho isso, 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 tudo para mim é verdade, e a gente vai ter uma conclusão, certo? Ou uma tese aqui, tudo bem? Beleza? Então, eu vou ter as minhas hipóteses e eu vou chegar, então, num portanto alguma coisa que é o que eu tenho que provar, beleza? Só lembrando, então, a gente vai usar as relações de equivalência e de inferência para esses objetos aqui e tentar deduzir esse carinha aqui da direita, beleza? Então, eu vou resolver da lista 6, o exercício 13, alguns itens, beleza? Então, eu vou começar aqui com o item C. Então, nenhum jogador é feliz, alguns idealistas são felizes, portanto, alguns idealistas não são jogadores, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é escrever esse argumento na forma de lógica proposicional, beleza? Então, nenhum, qual que é a ideia de nenhum? Que não existe, então, lembra, não existe, não existe um jogador que é feliz, beleza? Alguns, o que é alguns? Existem idealistas que são felizes, portanto, né, então, que é essa parte aqui, ó, então, portanto, certo? O que a gente tem que chegar? Que alguns idealistas não são jogadores, certo? Então, eu coloquei todos esses predicados aqui só para orientar a gente em relação às letras, tá bom? Então, vamos começar, né, agora colocando o X, certo? Então, como vai ficar esse argumento? Nenhum jogador é feliz, então, não existe X, esse X é jogador e feliz, beleza? Então, lembra que existe, vai estar relacionado ao E, o que mais que a gente tem, ó, então, a outra parte é Alguns, existe, opa, deixa eu melhorar aqui Então, existe X, e o que acontece com esses X? São idealistas, I de X É, e são felizes, I e F de X, beleza? Portanto, então, aqui a gente vai ter o portanto Alguns idealistas, ou seja, existem X que eles são idealistas e não são jogadores, certo? Então, é isso, ó, então eu vou mostrar esse argumento aqui E qual que é a ideia, certo? A ideia é a seguinte, ó, a gente enumera aqui as nossas hipóteses, tá? Então, não existe X, JX e FX Deixa eu melhorar aqui aquele X ali, peraí lá É, não existe X e F de X, beleza? Tá? A segunda hipótese, o que que é, né? É, que existe X, IX e FX, tudo bem? Então, ó, eu, a gente considera essa primeira parte da esquerda E a gente quer concluir essa parte da direita Então, pensando no raciocínio, numa estratégia de resolução aqui, ó Eu quero chegar nisso daqui, beleza? Nessa parte da direita Com essa parte da esquerda E aí, se eu observar a parte da direita Eu quero chegar que existe de X e não JX Beleza, ó Esse conectivo E Significa o quê? Que eu preciso concluir que eu tenho cada uma dessas partes Então, né, a gente precisa Chegar Em Que existe X Tal que I de X E existe X Tal que não J de X Porque se a gente chegar em cada um deles separados Basta depois juntar Com E Beleza? Tá? Então, tá bom, ó É, vamos tomar primeiro essa Essa primeira Primeira parte aqui E vamos concluir uma Uma terceira Um terceiro resultado Beleza? Então, como que vai ser, ó Não existe X Tal que eu tenha isso Tá? A gente tem uma equivalência Lembra? Quem não lembra Pega o vídeo de equivalência Que é o segundo vídeo Tá? E revisa isso Então, o que que é negar Um existe Com uma função proposicional É você trocar o quantificador E negar A sua função Proposicional Beleza? Então, eu tenho isso daqui E aí Pelas leis de De Morgan O que que a gente tem, né? Negar um E É negar cada uma das partes Certo? E trocar o conectivo aqui Beleza E aí a gente tem que lembrar agora As relações de equivalência Certo? Qual que é a relação de equivalência Que a gente vai usar aqui? É P Implica Que É a mesma coisa que Não P Ou Q Certo? Você nega o seu antecedente E você mantém O seu consequente Com O Então, para todo X Eu nego O meu consequente O meu antecedente Então, negar Uma negação É manter o J Implica E eu mantenho Esse carinha aqui Beleza? Tudo bem isso? Então, a gente vai usar bastante Essa equivalência aqui Tá bom? Então, esse é um resultado Que eu tenho a partir do primeiro Tudo bem? Então, para todo X Se esse cara for jogador Então, ele não é feliz É isso que está escrito aqui Nessa equivalência Beleza? Então, tá bom Aqui já não tem mais nada o que fazer Vou partir para a segunda Tudo bem? Ou seja, eu vou concluir aqui Mais outras coisas Então, o que a gente pode concluir? Então, isso aqui Veio do 1 Só para a gente identificar De onde veio Essa Essa nossa afirmação Então, uma outra Um outro resultado Que a gente pode tirar Qual que é? Desse segundo Se existe X I X E F de X Então, como eu tenho Esse E Significa que eu tenho Cada um dos caras Separado Então, o 4 Eu posso concluir Eu tenho duas conclusões aqui Eu tenho Que existe X Tal que I de X E existe X Tal que F de X Beleza? Esses dois aqui Vieram do 2 Opa Tá? Vieram do 2 Então, lembra Se eu tenho um E É porque eu tenho Cada um deles separados Beleza? Aí, olha só Lembra o que a gente Precisava chegar? Precisava chegar aqui Que existe de X Certo? Olha só Existe de X Então, essa primeira parte aqui A gente já chegou Tranquilo? E como que eu vou chegar Então, nessa segunda parte Aqui Que existe não J Aí, a gente vai lembrar o que a gente vai fazer o que? Então, eu tenho o que? Que se eu tenho P implicando Q Eu tenho que se eu nego o Q Então, eu nego o meu P Beleza? Tá? É o modo Stolens Então, olha só Desse terceiro aqui A gente não tirou Que para todo X J X implica não F Né? Então, como eu tenho Que existe X Tal que eu tenho F de X Ou seja Eu estou negando esse cara Tá? Então, eu posso concluir aqui Uma sexta Conclusão Sexto resultado Que é o seguinte Como existe X Tal que ele é feliz F de X O F é feliz Então, existe alguém que é feliz Então, eu estou negando essa parte Ou seja Eu posso negar esse cara também Um outro resultado Como eu estou trabalhando com existe E aqui ele fala para todo Eu vou manter o existe Que é mais restritivo Do que esse para todo Beleza? Então, nesse resultado aqui Opa Deixa eu mudar a cor só É... Então, existe X Então, como eu estou negando isso Então, eu nego isso Não J de X Então, isso aqui veio da onde? Veio do terceiro, certo? Esse cara aqui Que é o terceiro E do quinto E aí, a gente chegou Na outra parte Que a gente queria, certo? No não J de X Então, aí eu concluo, certo? Tá? Então, aqui a minha Conclusão Que é o sete Como eu tenho que existe E de X E existe não J Eu tenho que existe Os dois juntos Beleza? E aí, a gente resolve Esse problema aqui, então Dessa maneira Que é o resultado Que a gente queria chegar Beleza? Vamos fazer outro aqui Tá? Então, o outro É o mesmo exercício Tá? Exercício 13 Da lista 6 Só que agora O item I Beleza? Então, novamente O que a gente vai fazer? Vamos escrever Na forma simbólica Essa sentença Tá bom? Essa função Essa fórmula bem formulada Pra depois Ir separando as partes Então, ó Todos os que entraram Na justiça Receberam Bom, então Todos O que? Que entraram na justiça Entrar na justiça Então, pra mim Pra gente Vai ser uma Uma função Proposicional Aqui, ó Vou simbolizar pelo E Pode ser com J Também Dá na mesma Então, entraram na justiça E o que aconteceu Com esse pessoal Recebeu R Beleza? Aí o Joaquim Então, esse Tá? O Joaquim aqui Vai ser um elemento Do meu domínio Certo? Só Depois eu vou comentar Um pouquinho sobre Essa história De você ter um elemento Ele não recebeu Ou seja Não R Beleza? Portanto, o Joaquim Não entrou na justiça Né? Então, ele não E Certo? Então, vamos escrever Tudo isso aqui, ó Então Todos os que entraram Na justiça Receberam Então, para todo X Certo? O que que acontece? Com esses X Então Se Eles entraram Na justiça Então Eles receberam Então Esses X Aqui São pessoas Então As pessoas Que entraram Na justiça Receberam Qual é uma Outra hipótese Que a gente tem, né? O Joaquim Ele não recebeu Então O Joaquim É uma A gente pode chamar Esse cara de J Certo? E o J Na verdade Não é uma função Proporcional O Joaquim Não é uma função Proporcional Não dá para colocar J X Isso aqui está errado Certo? Porque o Joaquim Não é uma função, né? Então Ele é um sujeito Aqui no caso, certo? Então Ele é o meu X aqui, beleza? Ele vai fazer o papel Do meu X Então Como a gente vai escrever Ele não recebeu Ou seja Eu sei que A minha função Proporcional É receber Então Ele não Recebeu Só que Eu tenho Não J Porque o meu X aqui São pessoas E eu estou falando Do Joaquim Beleza E aí Eu concluo Portanto O Joaquim Não entrou na justiça Ou seja Que eu concluo Que Não E J Certo? Não Esse é o resultado Então Nesse exemplo Eu quero mostrar Como a gente usa Uma particularidade Beleza? Em relação A esse quantificador Universal Para todo Né? Um caso Específico aqui Beleza? Então Como que a gente vai Mostrar esse argumento Né? Então Eu tenho Dois Dois hipóteses Então Primeiro Para todo X E de X Implica RX E a segunda hipótese É que eu tenho Que o Joaquim Não recebeu Não J Beleza? Tá? Então Vamos lembrar de novo Que Se eu tenho P Implicando Q Isso é equivalente A dizer que Não Q Implica Não P Modus Tollens Certo? Então Tá bom Como eu tenho Que não R De J Beleza? Então Eu não tenho R de J Ou seja Eu não tenho E J Simples assim Então Esse caso É um caso Bem fácil Que eu já Chego na conclusão Beleza? Então Como eu tenho Que para todo X Para todo mundo Se entrou na justiça Então recebeu Como o Joaquim Não recebeu Então ele não Entrou na justiça Simples Pelo Modus Tollens Tá joia? Então Já concluo Não E J Aí você fala Pô Mas e o quantificador O quantificador Ele deixa De existir Porque eu estou Pegando um caso Específico Beleza? Já estou dizendo Quem é Tá joia? Então não tem Quantificador aqui Tudo bem? Então aqui A gente já conclui Isso pelo Modus Tollens Tá? Outro exercício É o UL Tá? Então vamos lá Nenhum estudante É preguiçoso Então nenhum Lembra Que não existe Não existe O que? Estudante Que é preguiçoso Todos Os artistas São preguiçosos O João é artista Então lembra Assim como no anterior O João Para a gente Não é uma função Proposicional Tá? Ele vai ser um sujeito Aqui que a gente Vai chamar de J E aqui eu tenho Que ele é A No caso aqui Vai aparecer um AJ Certo? Portanto O João não é estudante Então a gente Vai concluir que Não é de J Certo? Tá? Porque estudante E J é um sujeito Não Ele não é estudante Então como fica Essa Na forma simbólica Essa fórmula Né? Então Nenhum Não existe X Que o que? Né? Que ele é estudante Esse X E é preguiçoso Lembra Existe Vou usar o conectivo E Que ele é preguiçoso Beleza? Qual a outra hipótese? Todos os artistas São preguiçosos Então para todo X Se esse X Se esse X for artista Então ele é preguiçoso Certo? E que mais? E eu tenho que o João é artista Então eu tenho que Artista é o meu predicado Ou seja A E o J é meu sujeito AJ E eu quero concluir Que o João não é estudante Ou seja Não é J Beleza? Então Tudo bem Vamos provar Então Vamos validar esse argumento Certo? Novamente Vamos listar aqui Quais são As nossas hipóteses Tenho três hipóteses aqui Só para organizar numericamente Para justificar os resultados Então não existe X EX E PX Para todo X AX implica PX E eu tenho AJ Então essas são as três hipóteses Certo? Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Listado aqui embaixo E eu quero concluir Esse carinha aqui Não EJ Certo? Então Primeiro resultado Resultado 4 Aqui que a gente vai chamar Certo? Então Eu tenho AJ Certo? Então Se eu tenho AJ Para todo X AJ Ou melhor Para todo X AX implica PX Então Pelo modo Sponies Como eu tenho AJ Então eu vou ter PJ Certo? Não Tá? Como é para todo X E eu tenho um caso particular Eu tenho Que o João É preguiçoso Certo? É isso que está escrito aqui Então da onde veio Esse resultado? Veio da junção Do 2 E do 3 Certo? Então tá bom Aqui do 1 Outro resultado 5 Aqui ó A gente vai ter que fazer Uma equivalência Aqui Certo? Porque Lembra Não Existe X Tal que acontece Alguma coisa É equivalente Eu dizer o que? Eu troco Esse quantificador Para todo X Ex não Ex E PX Certo? Negar Um E O que que é? É você negar Cada uma das partes E trocar O conectivo Certo? E aí novamente Ó É Lembra P Implica Que Equivale a dizer o que? Não P Ou Q Tudo bem? Então esse é o resultado Que a gente tem Certo? Então aqui ó Eu posso pensar De dois modos Para ver o que é mais Conveniente para mim Tá? Então como o É a mesma coisa Ó Essa é uma dica Porque as vezes A gente chega Nessa parte E troca As posições E aí não vai dar muito certo Como assim? Você concorda que Daqui ó O que que eu posso Concluir né? Eu posso concluir Então que P implica aqui É não P Eu nego o antecedente E mantenho o consequente Certo? Então Eu vou trocar Aqui o meu Não E Certo? Então vou negar Esse cara Negar uma negação É manter Então para todo X Certo? E X Implica E eu mantenho Esse segundo Não P X Beleza? É Só que aqui ó O que que eu posso Fazer também? Esse carinha É equivalente a trocar Esses caras de posição Certo? Não P X Ou não E X Por que que eu tô fazendo isso? Porque aí troca É O meu antecedente E o meu consequente Certo? Então ó Para todo X O que que eu tenho? Eu troco esse cara Certo? Nego esse cara Negar uma negação Então manter E P X Implicando Não E X E aí ó Esses são dois resultados Que a gente tem Esse aqui então É o É esse aqui ó Eu coloquei 5 Então eu vou colocar 6 aqui E 7 tá? Na verdade o 5 Então é a mesma coisa Do 1 né? Tá? Então esses dois aqui ó Vieram do 1 Beleza? Tá? E aí eu vou ver Qual que é mais conveniente Eu usar E aí Se eu não tivesse Feito essa troca ó O que que acontece? Um dos resultados Que eu tenho É que eu tenho PJ Mas PJ Não me ajuda em nada É Na verdade até ajuda né? Se você pensar No modo Stonics Que eu não tenho esse cara Logo Eu não tenho esse Então de novo ó Eu tenho Que o João Ele Que que é o P aqui? Ele é preguiçoso Certo? Então ó Eu tenho Do 4 Eu tenho que o João É preguiçoso PJ Beleza? Então Outra coisa importante é P Implica Que É equivalente A não P Não que Desculpa Não que Implica Não P Modus Tollens Certo? É Então ó Se eu tenho PJ Eu tô negando Esse cara Certo? Negar uma negação É ter a própria coisa Ou seja Eu nego esse Então daqui Eu concluo Já que eu não tenho EJ Só que eu posso Pensar também Diferente Como Um resultado 8 Qual é? Eu não tenho PJ Então Pra todo x P de x Não implica que não E de x Então pelo modus ponens Na verdade é Pelo modus ponens O que que eu posso Concluir? Pra todo x Px Implica não Ex Como eu tenho PJ Como eu tenho PJ Então eu Não tenho EJ Porque eu tenho Esse carinha Certo? Eu tenho PJ Então eu não Tenho EJ Ou melhor Eu tenho Não EJ Certo? Que é Então da onde veio Isso daqui Veio do 4 e do 7 Beleza? Que é o resultado Que eu esperava Não EJ Certo? Então aqui Tá provado Então eu poderia Tanto Pelo modus Tollens Tá? Que é esse carinha Aqui Concluir esse resultado Ou então Pelo modus ponens Beleza? Quem não Quem não se recorda De modus ponens O que que é? Né? Se Se eu tenho P Implicando o que? E se eu tenho P Né? Disso aqui Eu concluo Que eu tenho Q Então de novo Se eu tenho P Implicando o que? E se eu tenho P Então eu concluo Que eu tenho Q Novamente Como eu tenho PJ Eu tenho Essa parte Então eu tenho Essa parte Ou seja Não EJ E aqui Termina o exercício Beleza? Então é isso No próximo No último vídeo Então eu vou Deduzir Esse exercício 7B Da lista de revisão Beleza? Então tá Valeu Tchau 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 Obrigado.